Notícias da Massa está de volta para falar de futebol. E que saudade da maior competição da América, né? Mas daqui a pouco, às 9h30, tem Atlético contra Penharol, no Uruguai. O jogo vale o primeiro lugar do Grupo C. E ontem, quatro pessoas da delegação do Atlético testaram positivo para o novo coronavírus. Entre eles estão o zagueiro Lucas Halter e o atacante Walter. O clube aguarda contra a prova para saber se eles jogam ou não. O Furacão já tem vaga garantida nas oitavas de final e vai para um time alternativo para a partida de hoje. Quem também está garantido no jogo é o Nicão, um dos maiores ídolos da história do clube. Ele voltou. Foram 35 dias sem Nicão no time, afastado por uma lesão no tornozelo. No retorno contra o Atlético Goianiense, teve passe para o gol do Cittadini e esperança renovada para a sequência da temporada. Estou aqui para ajudar, independente se vai começar os jogos ou se não decorrer dos jogos novamente para poder pegar esse ritmo. No Atlético desde 2015, Nicão é um dos maiores campeões da história do El Paranaense. Foram cinco taças conquistadas, incluindo a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O desafio agora é superar o momento de remontagem e recolocar o time nos eixos. A diretoria trouxe de volta Paulo Autuori para ajudar no momento difícil vivido pelo Furacão. Um cara extremamente do bem, um cara excepcional, um cara que entende muito de futebol. Eu tenho certeza que ele está vindo para poder nos ajudar nesse momento difícil. Com a classificação já garantida na Libertadores, o Atlético precisa apenas do empate diante do Penharol para segurar o primeiro lugar no Grupo C. No Uruguai, vários titulares serão poupados, mas o compromisso é de repetir os bons momentos da última vez em que o rubro negro foi a Montevideo. Em 2018, pela Sul-Americana, goleada atleticana por 4 a 1. Mas a ideia é começar a mudar o roteiro da temporada para buscar em seguida a recuperação no Brasileirão. E com a ajuda de um certo camisa 11 que está de volta, fica mais fácil acreditar. E com a ajuda de um certo camisa 11 que está de volta, fica mais fácil. E com a ajuda de um certo camisa 11 que está de volta. E com a ajuda de um certo camisa 11 que está de volta. E com a ajuda de um certo camisa 11 que está de volta. E com a ajuda de um certo camisa 11 que está de volta. E com a ajuda de um certo camisa 11 que está de volta.